Olá pessoal, mais um corte que vai sair no canal, hoje a proposta vai ser muito boa, estou aqui com a modelo Michele, é modelo viu, não é cobaia, prestem muita atenção, quero que vocês olhem bem o cabelo dela Ela sempre gosta do cabelo, sempre gostou do cabelo, curto, batidinho, só que ela não quer mais o cabelo curto, ela quer um cabelo mais longo, pelo menos no ombro assim, mais desfiado, desconectado Dá para observar que a franja está mais curta, ficar com a aparência de um cabelo mais leve, sem estar muito pesado aqui na parte superior, consegue perceber que está muito pesado? Então vou dar uma leveza nesse corte, para ele ficar mais bonito e combinar mais com o rosto dela, dá uma olhada no rosto, eu gosto de mostrar o rosto, o rosto dela é um hexagonal de base reta, olhando assim parece um oval Eu tenho aqui nove plaquetes formados de rosto, só que o rosto dela é esse formato, quero mostrar para vocês, ela tem uma linha reta na parte superior, uma inclinação lado direito e lado esquerdo e uma inclinação no queixo Vou colocar para vocês verem, olha só, essa é a linha que ela tem no rosto, hexagonal de base reta O que eu quero fazer? Quero fazer um trabalho para deixar ela com a cara de uma mulher mais extrovertida, mais alegre, tá bom? Se você gostar do vídeo aí, você compartilha, não esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho para você receber todo o nosso material Olha só, como ela já está acostumada a fazer o corte curto, batido na nuca, ele cresceu e ficou desfiadinho na parte da nuca aqui, na parte de trás E na frente está reta, olha só, ele está reto Então esses cortes aparecem muito aí no salão de beleza Só que nós como cabeleireiros, nós temos que analisar que precisa de dar uma desfiada na parte superior Para combinar com essas pontas, está vendo que as pontas estão todas desfiadas e na parte superior está reta Eu vou mostrar para vocês como refazer esse corte para não precisar tirar esse rabinho aqui da parte de trás, tá bom? Olha só, então eu vou mostrar aqui para vocês Vou dividir Vou dividir Fazer uma linha reta da frontal até o topo Vou dividir nesse canto da orelha Lado direito Lado esquerdo Fazer uma divisão Do outro lado Como ela não quer tirar o comprimento Eu nem vou usar a tesoura fio a laser Eu já vou usar direto a fio navaja Eu vou desfiar todo o cabelo dela Dividindo as mechas na vertical Pode virar assim, está bom assim? Dá para ver bem? Então vamos lá Já vou dividir as mechas Eu não vou tirar o comprimento Vou cortar de cima para baixo Vou abrir e fechar a tesoura Ó, abri Fechei até o meio Agora só correr a tesoura na mecha Não tem segredo, pessoal Correu a tesoura na mecha aqui Deixando meio a tesoura aberta Eu já consigo fazer um corte com precisão Tesoura fio navaja é muito boa Eu sei que tem muitos que perguntam Qual a tesoura que eu uso Essa daqui Que é fio navaja Ela é aquela tesoura FTI Vou fazer uma propaganda aqui Tesoura muito boa A tesoura que eu uso Para fazer a forma É a jaguar Esse cabelo vai ficar maravilhoso É os cabelos que Aparecem no salão no dia a dia Fora que a cliente ajuda As duas que eu fiz Agora à noite Cabelo liso Cabelo muito bonito Pode observar Que eu faço uma meia lua Para fora Olha só Sem tirar o comprimento Um pouquinho mais assim Vou virar na cliente Vou dividir aqui Deixar a franjinha Para depois Finalizar A lateral Agora vou trabalhar desse lado Fica um pouquinho mais assim Meia lua para fora Eu não estou cortando Fechando Nem abrindo A tesoura Só estou correndo Ela na mecha Agora a franja Vamos lá Eu vou dividir Fazer uma pirâmide Aqui Na frontal Levanta um pouquinho mais A cabeça Não vou tirar O comprimento da franja Só que eu vou desfiar ela toda Vou colocar Vou colocar a tesoura assim Reta Presta atenção Vou desfiar Devagar Agora Um pouquinho mais rápido Isso aí Agora eu vou dividir a parte superior Nessa lateral E fazer Um desfiado De cima para baixo Usando A mesma técnica Que eu usei Na franja Ó Segurar reta Viu que não tem segredo Olha só Agora mais ou menos Essa direção Ó Da lateral Até no meio Aqui da nuca Meio da nuca Está aqui Para fazer a conexão Do desfiado Que eu fiz Aí na horizontal Dividir aqui Dividir Mais uma mecha Onde vai tirar Aquela marca Do desfiado Da parte inferior Mais uma divisão Isso aí Agora Preste atenção Vou fazer Um retângulo Na parte superior Ó Esse retângulo Sem mexer Com a franja Vou virar um pouquinho Só a cadeira Vamos lá Vou elevar A 90 graus Na parte superior Fica com a cabeça Mais reta Ó Em 90 graus Vou texturizar Profundo Preste atenção Texturizando bem profundo A mecha Fica como se fosse Um leque Dá para observar Né Para fazer Essa conexão Da parte inferior Com a superior Vou saltar O cabelo Está pronto Agora Eu vou aconselhar A cliente Preste atenção Vamos lá A cliente Não pediu Para tirar O comprimento Ela não Quer tirar O comprimento Só que Nessa parte De trás Tem um bico Aqui Eu vou tirar Um pouquinho Só esse bico Você acha Aqui Você concorda Então tá bom Abaixa um pouquinho A cabeça Ó Esse bico Aqui Atrás Na nuca Vou segurar No horizontal Vou picotar Mais uma Picotar Picotar Fazer uma mexinha Agora do lado direito Beleza? O corte Já está pronto Eu vou secar E mostrar Para vocês Como é fácil Fazer um corte Aí Uma secada E mostrar Para vocês Aqui está a proposta Como eu falei Que o rosto dela É hexagonal Precisava de uma linha Mais inclinada Um corte Mais desfiado Desconectado Ficou mais leve Com leveza Olha só Que bonito Ficou o Scott Combinando Com o rosto dela Gostaram pessoal? Se você gostou Não esquece De compartilhar O vídeo E também Se inscrever No canal Olha só O sininho Ativa Para você Receber Todo o nosso material Beleza? Isso aí garoto Não esquece